Fala galera concurseira, falamos aqui do canal Concurseiro Nato, o curso que mais coloca questão em prova. Pra quem não me conhece, o meu nome é Diego Soares, sou pós-graduado em Segurança Pública, área do concurso de vocês, e especializado em legislação para concursos. Quem não nos segue ainda no Instagram, não perde tempo para o vídeo, vai lá, segue a gente, o link tá na descrição aqui, tá? Eu tenho certeza que nós temos muito a acrescentar na tua aprovação. Nosso Instagram é arroba cnconcursos, lá tu pode ver nossos resultados, falamos também da Guarda Municipal de São Leopoldo, a gente tem material, cobrimos também a Guarda Municipal de Bento Gonçalves, inclusive na última prova de Bento Gonçalves, das 5 questões de legislação que caiu, as 5 estavam no nosso material, tivemos 100% de aproveitamento aí, os nossos alunos gabaritaram legislação. Então segue a gente lá, a gente vai colocar muito material gratuito, e se tu não seguir lá, não tiver lá, tu não vai tá recebendo. E, antes de mais nada, vamos falar hoje da Guarda Municipal de Porto Alegre, que vai ter o seu edital lançado aí no dia 27, na segunda-feira, por hora foi disponibilizado apenas no diário oficial do município, e nós já temos acesso aí, vamos trazer pra vocês tudo sobre isso. Galera que não é inscrita, se inscreva no canal, não custa nada pra vocês, nos motiva muito a trazer cada vez mais conteúdo pra vocês aqui. E, inscrito no canal, tu vai tá recebendo sempre uma notificação quando sair um vídeo novo, inclusive os vídeos que nós vamos colocar aqui de aula, sobre esse concurso da Prefeitura de Porto Alegre, da Guarda Municipal, que é o nosso cargo de Guarda Municipal. Então, pessoal, o edital trouxe 23 vagas, tá? Sendo elas 3 pra pessoas com deficiência, que representam aí, conforme o próprio edital diz, 10% das vagas, e 6 pra cotas de pessoas negras, que contemplam aí 20% das vagas. Quais são os requisitos, né, que o edital vai trazer pra vocês aí? Ele exige que tu tenha nível médio completo, que tu possua carteira de habilitação na categoria B, né, mínimo aí, quem tem A, B ou mais, melhor. E isso aqui é novidade, ó, idade máxima, máxima de 25 anos até quando? Até a data de abertura das inscrições. Quando vai abrir as inscrições? A gente vai ver mais pra frente ali no vídeo, no próximo slide, mas é até essa data, e não até o último dia das inscrições. Então, vocês têm que ficar ligados nisso, porque esse edital tem muita novidade, inclusive no TAF. O TAF de vocês tá recheado de novidade aí, fica com a gente até o final desse vídeo, que tu vai ficar por dentro aí de tudo. Pessoal, salário. A carga horária de vocês é de 30 horas, tá? Semanais. Pra isso, vocês receberão um salário. Eu falo vocês porque eu já tenho certeza que vocês serão aprovados nesse concurso, tá? Fiquem ligados aqui no canal, a gente vai trazer muito vídeo-aula, muita coisa boa, o nosso material vai sair em seguida também pra esse concurso aí. Então, fique ligado. Além desses 1.398, vocês terão um adicional de risco de vida de 30%. E também tem a tal da escala do RTI, que é o regime de tempo integral, tá? Quem fizer essa escala vai receber aí, né? Que é de 40 horas semanais, um acréscimo de 50% também em cima disso. E a maioria dos guardas lá fazem essa escala, recebem isso aí. Além disso, tu vai ter direito ao Vale Alimentação, tu vai ter direito ao Vale Transporte, caso tu precise, é facultativo, tá? Tu vai ter direito ao plano de saúde também, caso tu queira. Lembrando que também é facultativo, assim como todos os benefícios inerentes ao cargo, tá? Toda a parte de uniforme, material de trabalho, a prefeitura fornece tudo pra vocês. Datas. Vamos lá, então. O dia 27 é o dia que sairá isso aqui, esse edital completo lá no site da La Salle, que é a banca que vai fazer o concurso de vocês. Lembrando que a La Salle também foi a banca, é a banca que fez o concurso de Bento Gonçalves, é a banca que tá fazendo o concurso de São Leopoldo, tá? E nós já que somos especialistas em banca La Salle, essas bancas do Rio Grande do Sul, que a gente tem um grande conhecimento sobre elas. Aqui é o período de inscrição. E aqui, ó, essa data aqui, do dia 28 do 6, é a data da idade limite. Então, no máximo até esse dia, né, tu tem que ter 25 anos aí, idade máxima de 25 anos até esse dia aqui. Se tu fizer 26 anos após essa data, né, a princípio tu já não pode mais prestar esse concurso. O dia 25 de setembro é a data da prova. Aqui vai ser a data da prova, tá? Possível data da prova. E o dia 13 de novembro é a possível data do TAF, que é o mais que o pessoal tá temendo aí pra esse concurso, e vocês já vão ver porquê, tá? A taxa de inscrição ficou, então, fixa em R$98,72. A prova, pessoal, a prova será uma prova com 60 questões, tá? Com 5 alternativas, cada uma das questões, e contemplo o quê? 20 questões de conhecimentos específicos, 20 questões de português, 10 de raciocínio lógico e 10 de informática, certo? E a distribuição é bem tranquila, a mesma pontuação pra todos, não tem diferenciação nenhuma. A gente já vai ver aqui, tá? Todas elas valem aqui 2 pontos, tá? O que muda é o número de questões, só que tem uma diferença aqui. Essa prova, ela vai valer 120 pontos, e a média é 60 pontos. Ou seja, tu tem que acertar aí 50% das questões pra ser considerado aprovado, mas lembrando que tu tem que fazer uma nota, obviamente, maior que essa pra ficar dentro das vagas pro TAF, que são 250, tá? 175 pra ampla concorrência, 25 pra pessoas com deficiência, e 50 pra pessoas de cota. Totalizando 250 vagas aí pro TAF. Lembrando, se a prefeitura quer 250 no TAF, ela tem intenção de nomear muitos candidatos. Lembrando, o TAF, ele é de caráter eliminatório e classificatório. O que que quer dizer isso? O TAF, quando ele é eliminatório, ou tu vai ser considerado apto, tá? Ou tu vai ser considerado inapto, beleza? Quando o TAF é classificatório, ele é por pontos. Então, vai ser feita uma soma de pontos, e a pessoa que tirou uma nota pior que tu na prova, ela pode ficar na tua frente porque ela foi melhor que tu no TAF. Aí, a importância de treinar, tá? E o TAF, eles são quatro testes aqui, ó. É teste de impulsão, teste de apoio sobre o solo e barra fixa, né? Que, na verdade, aqui eles contaram comum, mas, na verdade, são dois testes. Teste de resistência abdominal e teste de capacidade aeróbica, que é a corrida de 12 minutos. É um TAF sugado, tá? É um TAF que ele não é tão simples assim. Para quem não está treinando, eu sugiro começar ontem, porque não está tão de barbada. O abdominal é 35 para homens e 25 para mulheres, tá? O teste de corrida, ele é por pontuação, como vocês podem ver aqui. E tem um errinho aqui, que talvez isso aqui vai ser corrigido pela banca. Que é o quê? A banca determinou que serão 1.900 metros para pessoas do sexo feminino e 2.400 metros para pessoas do sexo masculino. Porém, aqui, ó, a banca traz que quem faz menos, né, de dois quilômetros é considerado eliminado no sexo feminino. E lá em cima ela diz que é 1.900 metros. Então, pode ser que a banca corrija isso aqui. Lembrando, se tu faz 2.400 metros aqui ou 2.000 metros, tu tem essa pontuação mínima, que é de dois pontos. E conforme tu vai fazendo mais, uma distância maior, a tua pontuação vai aumentando. No final vai ser feita uma soma de pontos. Entenderam qual é a jogada do TAF classificatório? Na barra fixa, é uma pontuação única. Tu tem que fazer aqui 5 repetições para masculino e 15 segundos para feminino. Lembrando que a pegada, ela é livre. Pode ser tanto pronada quanto supinada. Tranquilo? Do teste de apoio, tá? Serão 25 apoios para masculino e 11 apoios para feminino. O modo de execução aqui vocês vão ter que pesquisar depois, tá? A gente está trazendo aqui para vocês os principais pontos do edital, que são as curiosidades que geralmente o aluno tem quando sai um edital aí. E até porque o edital nem saiu ainda no site da banca. Ele foi publicado apenas no diário oficial. Então, tem muita gente que não teve acesso ainda e ele está tendo em primeira mão aqui desse jeito aqui, sem enrolação, direto ao ponto, tá? Teste de impulsão. Isso aqui é novidade, tá? Salta em altura no concurso. Então, o que eles exigem aqui? Para o sexo masculino, é de um metro e quinze. E para o sexo feminino, é de um metro. E será eliminado o candidato que não ultrapassar o sarrafo posicionado na altura exigida para cada gênero ali. Então, pessoal, vocês perceberam que isso aqui é muito importante, tá? Tem que treinar, tem que estudar, não está tão tranquilo assim o edital. para quem já está treinando, quem está estudando, com certeza já está voando aí. Tu que não está, já era para estar, tá? Então, te apega nos estudos, essa reta final aí. Se tu não é seguidor da gente ainda lá no nosso Instagram, não perde tempo. Eu tenho certeza que tu vai aprender muito com a gente por lá para esse concurso aí que tu pretende fazer. nós somos especialistas em legislação para concurso, especialistas em concursos de prefeitura, de guardas municipais. Então, não perde tempo, segue a gente lá, nos acompanha, te inscreve nesse canal para receber os vídeos que a gente vai colocar aqui de vídeo-aula sobre as legislações do concurso aí para Porto Alegre. Então, não perde tempo, tá? E eu vou deixar para ti aqui que quer ser um guarda municipal, uma guarda municipal, realmente um vídeo motivacional para te impulsionar nos estudos aí. Lembrando que o nosso material vai estar pronto em breve, todos os links que tu precisa estão na descrição desse vídeo aqui. Certo? Valeu! Tchau!